Olá! Estamos na semana 16 Processos Pink Verify. Neste vídeo, iremos apresentar o processo número 2, Gerenciamento de Incidente. Segundo a ITU, o objetivo do processo Gerenciamento de Incidentes é restaurar o mais rápido possível a operação normal do serviço, minimizando os impactos adversos nos processos de negócio. A operação normal é definida como a entrega do serviço dentro das metas dos acordos de nível de serviço. Como incidentes produzem interrupções na entrega de nossos serviços e, por consequência, prejuízo para nós e nossos clientes, precisamos agir o mais rápido possível para restaurar a operação normal. É crucial definir qual a expectativa da restauração da operação, ou seja, o que é agir o mais rápido possível? Resolver em 2, 4, 20, 40 horas? Se houver vários incidentes ao mesmo tempo, qual a prioridade? O que é a operação normal? 24 horas por dia com mil acessos simultâneos ou somente durante o expediente com 10 acessos? Como a Run2Bs pode me ajudar a resolvê-los o mais rápido possível, a um custo justificável e manter os meus clientes satisfeitos, mesmo quando tudo parece dar errado.